Rádio Câmara Sorocaba A Rádio Câmara acabou de completar a seu primeiro ano de atividade Rádio Câmara Transparência, informação e formação E já está revolucionando Continue na sintonia Seu estúdio totalmente repaginado e adesivado Mostra de maneira versátil e jovem A forma com a qual pretende empreender Suas ações de transparência pública Esse é o canal da cidadania Transparência pública você encontra aqui Rádio Câmara Sorocaba Nós tivemos a ideia junto com toda a equipe De reformular a plástica da Rádio Câmara Para isso os nossos operadores, servidores públicos Produziram e gravaram toda esta plástica Que entra no ar a partir do dia 1º de agosto Mês de aniversário da cidade de Sorocaba Vale lembrar que aqui na Rádio Câmara Nós temos um congraçamento de todos os departamentos Da Secretaria de Comunicação da Casa Nós temos profissionais da área do cerimonial Da área da escola do legislativo Nós temos profissionais da imprensa e da TV Todos juntos formando a grande equipe da Rádio Câmara Sorocaba Além disso, toda a plástica da rádio, abertura de programas e vinhetas Foi renovada e entrará no ar no dia 1º de agosto Mês de aniversário da cidade A valorização da cultura brasileira Rádio Câmara A produção sem custos para o poder legislativo Ficou a cargo dos nossos servidores públicos Eu fiquei responsável pela produção das trilhas e vinhetas de abertura de programas E para produzir essas trilhas A gente utilizou todos os recursos gratuitos Utilizamos softwares gratuitos Utilizamos as vozes dos próprios servidores da casa Fizemos um briefing com o nosso coordenador Para saber a cara que a gente queria para cada programa A gente quis dar uma repaginada basicamente em todo o material que a gente fez Usamos trilhas da internet, efeitos da internet, tudo sem custo algum É mais um meio para que a população fique inteirada sobre os assuntos que acontecem aqui dentro Continue na sintonia Rádio Câmara Sorocaba